Fala é turma do Amendoim, erros do bigode e ainda garfada da arbitragem em cima do Palmeiras fez o Palmeiras cair pra terceiro lugar, caindo pelas tabelas hein Felipão, abre o olho o cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta Avante torcedor palmeirense aí, como vocês estão? Eu estou ótimo é torcedor, é com muita palestrinidade que eu venho aqui pra mais um vídeo então aquele esquema vai embaixo, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra fortalecer amassa o sininho, pessoal eu vejo que muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritos então vai aí e se inscreve torcedor ah, só dar um recado pra vocês, se vocês querem assistir Jogos do Verdão, filmes e séries então vai aí embaixo na Connect Plus, clica aí no link do WhatsApp pra vocês falarem com o Richard clicando aí vocês vão ter ótimos preços, vão ter lá, preço a partir de R$29,90 por mês menos de R$1,00 por dia, R$3.000 canais, um monte de série e Jogos do Verdão, Combate, tudo lá então clica aí embaixo, fechou torcedor, o WhatsApp e mencione o carta Time! Família palmeirense, é o seguinte, então jogamos contra o Grêmio, aquele absurdo de jogo começamos bem o jogo, eu acho que o Felipão já entrou errado na escalação ali no meio campo mas estava funcionando, primeiro tempo o Palmeiras tinha dado 5, 6 chutes pro gol e sendo que 5, assim, diretamente para o gol, o Grêmio não tinha chutado nada o jogo estava bom, um clima bom, poucas faltas, impressionante tipo assim, no segundo tempo já estava 4 faltas pra cada lado ai, graças a Deus estava muito bom o jogo, aí no segundo tempo o Felipão resolveu mexer aí tirou o Matheus Fernandes que estava bem, até dá pra entender o porquê que tirou ele porque o cara ainda está pegando aquele ritmo de jogo só que ele colocou o Bruno Henrique que está se arrastando colocou, tirou o Dudu pra colocar o Ramires, aí é difícil o bigode, você errou colocou tudo a perder, chamou o Grêmio pra cima do Palmeiras e nisso daí saiu o gol de empate, torcedor, olha só que absurdo, hein e ainda teve os erros de arbitragem, teve o impedimento do Borja foi muito duvidoso aquele impedimento, foi muito duvidoso teve o gol do Dudu, que foi um puta de um golaço um puta de um golaço o Dudu, o Dudu mandou muito bem novamente o melhor da partida, assim como o jogo do Bahia é, chora quem odeia o Dudu o Dudu jogou muito bem, fez um puta golaço então isso daí é muito importante pro jogador e para o Palmeiras e no gol do Grêmio teve aquele problema que a bola saiu, né então a bola saiu ali, o lateral era para o Palmeiras inverteram o lateral e nisso daí a bola foi lá pro meio e acabou saindo o gol do Grêmio, que absurdo e o Felipão acabou com a arbitragem no final a gente tem um vídeo onde o Felipão tá conversando com o Gustavo Gomes o Vitor Luiz tá saindo xingando e isso daí demonstra também o quanto que foi o jogo o Felipão no final na coletiva reclamou da arbitragem, falou que errou entendemos o Felipão, tá certo só que algumas coisas que também não dá pra entender, que nem o lance de impedimento do Borja na TV, no Premiere, não mostrou esse lance quer dizer, mostrou uma vez, mas não deu uma revisão o Sálvio, que tá cuidando da arbitragem, que era o cara da Globo que tava em cima do lance ele falou, ah, realmente aqui na cabine a gente viu que estava impedido só que não demonstrou isso eles não mostraram se realmente estava impedido tem que mostrar pra torcida não adianta mostrar só pra eles lá porque se eles fazem uma decisão e não mostram e aí, que decisão é essa? você não sabe o que pode acontecer, o que pode decidir realmente, né então tem que mostrar esse lance, tem que ser o lance do Borja também, se o Dudu tivesse aberto pro Johan ele entraria na cara do gol bom, teve o lance do Johan, que eu acho que não foi nada mas ficou muito estranho esse lance do Borja, né então tivemos todo esse problema durante a partida, torcedor é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo, se inscreve, deixa o like põe a sua opinião aí Felipão errou, arbitragem errou mais ainda na minha opinião, os dois erraram o Felipão, obviamente, ele abriu mão do brasileiro porque se você entrar com um time tão mesclado assim tão mesclado você era o segundo do campeonato brasileiro você vai jogar na terça daria tempo daria tempo cara, você me colocou o Dudu que foi um grande risco porque ele já tem um cartão amarelo ele ficaria fora do jogo do Flamengo então, na minha opinião, o Felipão meio que arriscou muito abriu mão do campeonato brasileiro obviamente que dá pra chegar faltou 4 rodadas pra terminar o primeiro turno só que ficou cada vez mais difícil ainda mais o Flamengo igualou o Palmeiras em número de pontos então, o cheirinho, a mídia fica em cima e ó Santos, se cuida, hein se cuida, porque os caras vão começar a roubar vocês pode ter certeza vamos nessa um grande abraço e falow uuuu Tchau, tchau